Tudo bem, vamos falar sobre ovos de Páscoa, se vale a pena ou não comprar ovos de Páscoa em 2023. Salve pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas, gravando aqui direto da minha webcam, de novo porque eu tive essa ideia de gravar sobre ovos de Páscoa, né? Mas antes de começar o vídeo, né, de fato, por favor se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo se puder. Vê aqui a descrição, tá? Se você puder estar me ajudando com valor financeiro via Pix, vai me ajudar demais, vou deixar aqui na tela aparecendo. E na descrição também tem a minha campanha no Apoia-se, vai ajudar muito mesmo. Então se você puder me ajudar lá na campanha do Apoia-se, me ajude. Se puder me ajudar por Pix também, me ajude, se você preferir, enfim. Ou se você não tiver dinheiro, você pode também estar ajudando, deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, vai me ajudar demais, tá? Bom pessoal, mas vale a pena comprar ovos de Páscoa? Essa é a pergunta, cara. Não vale a pena, já tô falando aqui pra vocês, nesse Drops, né, vou ser o mais rápido possível, pelo menos tentar. Não vale a pena comprar ovos de Páscoa. Já faz muito tempo que não vale a pena, né, cara? Não vale a pena por quê? Porque simplesmente, pro marketing, cara. Eu já fiz esse vídeo, na verdade, hoje é segunda-feira, dia 13 do 3. Eu fiz no sábado, mas no sábado eu tava muito ruim, eu não tava conseguindo gravar nada. Gava ideia, na verdade eu gravei esse vídeo, ficou uns 16 minutos. E aí eu excluí, eu tava com uma raiva, o cachorro não parava de latir. Eu tô tentando fazer agora, tá? E eu vou tentar replicar as ideias do que eu repliquei no sábado. Mas vamos ver se eu consigo, tá? Eu falei primeiro que não vale com provas de Páscoa, por quê? Pelo marketing. Tudo que é data comemorativa, o marketing vai atrás. O marketing maceta mesmo, tá ligado? Então, tipo, o que é data comemorativa? Tudo, tudo é data comemorativa. Vocês sabem, né? Não adianta eu explicar aqui. Dia dos pais, dia dos namorados, Natal. Tudo fica mais caro nas datas comemorativas, porque o mercado, né, o marketing, sabe que você vai comprar aquilo pra presentear alguém, ou você vai sentir vontade de se presentear se você não tem namorado, tipo isso. Ou no Natal, se você não tem amigos e se presenteia, ou você acha que precisa comprar alguma coisa no Natal, presentear, então vai comprar no Natal. Eu acho muito bobo isso, porque você pode comprar em qualquer época do ano se você tiver dinheiro. Não espera até o Natal. Comprar antes, em novembro, na Black Friday, enfim, agosto, setembro, qualquer outro mês, sem ser dias dos pais, ou dias dos namorados, que vai ficar caro, porque é coisa pra comprar. Então, o marketing pega mesmo. Então, né, falando de ovos de Páscoa, é chocolate, cara. Ovos de Páscoa só tem na Páscoa, óbvio, né, não preciso nem explicar isso. E o que que acontece? O marketing vai atrás, cara. Então, tipo, ovo que poderia ser bem mais barato, só porque é ovos de Páscoa, aí o marketing sabe que é uma data comemorativa, você vai comprar pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu irmão, pro seu enteado, enfim, eles metem a faca mesmo. Na verdade, isso daí é desde sempre, né? Como eu falei, né, eu falei lá no vídeo, essa caneta aqui vale um real. Se ela é presenteável, se muitas pessoas compram pra presentear alguém, sei lá, no Natal, essa caneta vai ser um real, em dezembro ela vai estar tipo dois e cinquenta. É tipo isso. É assim que funciona. O marketing é assim mesmo, ele é ruim, tá ligado? Mas as pessoas compram, acabam comprando, não acabam pesquisando antes, ou algumas pessoas até pesquisam, compram antes os presentes, né, mas enfim. Mas ovos de Páscoa não tem como fugir. As pessoas só podem comprar ovos de Páscoa na Páscoa, porque só existem ovos de Páscoa, sabe quando? Na Páscoa, não no Natal. No Natal você não vai encontrar ovos de Páscoa, você não vai encontrar panetone. É, isso, panetone. E panetone meio que vai estar caro também, porque é o marketing, tá? Mas vamos entrar no ovos de Páscoa. O panetone não é tão caro, mas enfim, nem sei porque eu nem curto panetone. Mas vamos falar sobre ovos de Páscoa. Cara, ovos de Páscoa não comprem porque é muito caro. Muito, mas muito caro mesmo. Já faz uns anos aí que eu não compro ovos de Páscoa, sem brincadeira, não compro. Eu gosto de chocolate, na verdade eu prefiro mais salgado, mas eu gosto de chocolate. E sabe o que eu compro? Sabe qual é... Mano, sabe qual é a salvação da Páscoa e de todas as outras épocas, considerando chocolate na sua vida? É barra de chocolate. Barra de chocolate sempre tem aquela loja lá famosa, que vende aquelas três barras por... Antes era R$10, agora aumentou um pouco, agora dá R$13,90, alguma coisa assim. Depende da marca que você compra. É super mais vantajoso, porque acho que cada barra... Não sei, mas acho que cada barra tem 100 gramas de chocolate. Então se você compra 3, já vai 300 gramas. O ovo de Páscoa é 500 gramas, e você paga, sei lá, R$60, R$70 no ovo. É muita coisa, tá ligado? Dá pra comprar quase 2 quilos de chocolate se você ir comprando em barra, tá ligado? Eu tinha até a teoria, né? De pensar assim, cara, é melhor você esperar Páscoa pra quando você quiser tipo um ovo assim, tipo, que não tenha em barra, porque tem alguns chocolates que vendem caixa de bombom. Não tem em barra, não existe em barra. Não sei porquê, mas não existe. Mas aí chega na Páscoa, e aí aquele ovo aparece. O ovo é daquele chocolate lá que não tem em barra, mas aparece no ovo. Ou talvez você possa comprar. Tipo isso. Mas não sei se vale a pena pagar tão caro assim pelo chocolate que você goste. Eu até coloquei aqui na minha pauta, pra não me perder, que eu tava me perdendo muito sábado, tá? É bacana, talvez, você comprar ovos recheados. Se você curte muito Páscoa e tal, tem algumas empresas aí que vendem ovos recheados. Ovos recheados também é caro pra caramba, tá? Mais de 100 reais aí. Porém, esses ovos aí convencionais, né? De marcas convencionais, que vem lá um bonequinho e tal, hoje eu vi um do Batman, que vem um bonequinho do Batman. E aí, acho que tava uns 60 reais, alguma coisa assim. 50, 60 reais, eu achei extremamente caro, porque o chocolate era cacau. Não tinha nada de recheio, nada de nada. Era só cacau e pronto. Não tinha nada de nada, tá ligado? Era talvez um pouco caro, porque é marketing e porque DC e Batman, né? DC e Batman, enfim. Por isso que era caro. E eu acho isso um absurdo. Então é mais fácil, tipo, se o seu sobrinho, o seu afilhado, o seu filho, enfim, ver aquele ovo do Batman, e falar assim, pai, eu quero aquele ovo do Batman, mãe, eu quero aquele ovo do Batman, enfim. Mano, compra pra ele 3 barras de 15 reais, 13 reais, enfim, não sei quanto tá aí na sua região, na loja que você compra. E compra um bonequinho dele, um bonequinho do Batman pela internet, sem brincadeira, ele vai ficar super feliz. Porque aquele bonequinho do Batman, que vende no ovo, ele é desse tamanhinho, cara. Ele é muito pequeno. Perto de algum outro boneco do Batman, você vai pagar muito mais barato. E eu acho que o seu sobrinho vai ficar muito mais feliz. Mas bonito, ele vai ser mais agradável aos olhos de brincar e tal, do que aquele bonequinho do Batman pequenininho, que vem dentro do ovo, e talvez não se mexa, só mexe os braços, e a criança talvez, sei lá, vai jogar. Também tem outra proposta, né? Também tem outra opinião de que, cara, hoje as crianças não estão nem ligando mais pra brinquedo dentro dos ovos. Eu acho isso. Eu duvido. Eu acho que muitas crianças, talvez, ficariam mais felizes se você comprasse o ovo de Páscoa do Free Fire, e esse dentro um código pra você liberar alguma skin de algum personagem, algum personagem surpresa dentro do game. Brincadeira. Porque hoje eu não vejo mais as crianças dando bola pra brinquedos, essas coisas. Na verdade, mais adultos dão bola pra brinquedos e action figures. Mesmo, eu lembro que alguns anos atrás, alguns anos atrás não, muitos anos atrás, quando eu era criança, eu comprei o ovo de Páscoa do Batman, e veio o Coringa, e eu amei aquele boneco, amei mesmo. Eu queria o Batman, não sei o que e tal, mas quando eu peguei o Coringa, ele era minúsculo, era assim, e vinha um pedestal, aí você colocava ele aqui em cima, né? A perninha dele encaixava no pedestal. Eu achei incrível, eu falei, caramba, que legal, não sei o que, mas infelizmente o tempo foi passando, e eu perdi esse boneco, né? Infelizmente mesmo, eu achei demais o Coringa, demais mesmo, todo roxo, com aquele paletó roxo, o pedestal dele roxo, enfim, muito bacana mesmo. Mas infelizmente se perdeu. Um outro ovo, que eu lembro de coração mesmo, era do Máscara, eu adorava Máscara, amo Máscara, né? Do filme lá do Jim Carrey, que ele veste a máscara, fica aquele cara verde e tal, enfim, eu amo Máscara. E eu lembro que na época, tinha um salgadinho que vinha os tazos do Máscara, cara. Eu amava, cara, amava os tazos. Tinha os tazos normais, tinha os tazos, tazos grandes, que eram tazões, não eram tazões, mas eram os tazões grandes, tá ligado? Bem maior que um tazo convencional. Aí eu falei assim, nossa, que legal e tal, eu não sei o que, eu comi um monte de salgadinho pra conseguir os tazos. O que aconteceu? Saiu o ovo de Páscoa, do Máscara, eu fiquei louco da vida, eu falei, caramba, eu tenho que ter o ovo do Máscara, não sei o que, eu fiquei super feliz. E me compraram, compraram o ovo de Páscoa do Máscara pra mim. E aí o que aconteceu? Quando eu abri no dia da Páscoa, porque eu só abri no dia da Páscoa, tinha umas pessoas que abriam antes, não sei o que, mas eu só abri no dia da Páscoa. Eu sou religioso, de acreditar em esse negócio de Páscoa, enfim, mas eu não curtia abrir antes, só curtia abrir no dia mesmo. E aí quando eu abri, cara, veio, sabe o que, dentro? Muitos Tazos, cara. Tipo assim, talvez qualquer criança tinha ficado o pé da vida, porque não veio nenhum bonequinho ou outra coisa. Acho que estava escrito que vinha algum brinde, não estava falando o que vinha ao certo no ovo de Páscoa. Mas aí quando eu abri, vi um monte de Tazos do Máscara, mas era um monte, eram uns 15, sem brincadeira. Para eles eram mais baratos, porque eu acho que estava fazendo um sucesso, o Tazo, enfim, e aí as crianças compraram, e aí, enfim, né? Então decidiram colocar os Tazos dentro do ovo de Páscoa pra aproveitar, e eu fiquei extremamente feliz. Mas hoje eu não vejo o motivo de comprar ovos de Páscoa. Sem brincadeira, eu não vejo motivo, nem o motivo de comprar ovos de Páscoa que não tem, só esteja um bombom e não exista barra. Talvez eu falei aqui pra vocês dos ovos recheados, né? Alguns ovos recheados aí de algumas empresas que são os ovos deliciosos mesmo. Talvez sim, valha a pena, sabe? Esses aí sim valem a pena. Mesmo que sejam caros, mas se você tem dinheiro pra investir ou pra presentear alguém ou pra se presentear se você gosta de ovo de Páscoa recheado porque só existe na Páscoa, compra. Porque é o seguinte, o ovo de Páscoa recheado, eu não estou me vendo pelo webcam, mas está tudo contrário pra mim. Então faz conta que o ovo de Páscoa recheado, ele era caro pra caramba assim, e o ovo de Páscoa convencional que vinha um brinquedinho dentro estava aqui, tá ligado? E aí os ovos foram passando, aí o recheado foi aumentando, tá ligado? Mas os brinquedos foram aumentando muito mais. E hoje está quase o mesmo preço. Mano, o meu que você pagasse sei lá, R$30 a mais, R$20 talvez, R$30 a mais, pra você comprar um ovo de Páscoa recheado, do que comprar um ovo de Páscoa de cacau mesmo, que não vem nada de recheio, nada de ir lá, nada de diferente no ovo, que não seja substituído por uma barra de cacau, porque tem umas barras aí agora que vem recheio, né? E tem umas marcas aí que eu não vou falar o nome, que infelizmente eu não estava me patrocinando nesse vídeo, mas espero que no ano que vem me patrocine na Páscoa, porque eu quero, ó, eu quero barra, cara, não quero ovo de Páscoa, eu quero barra, beleza? e tem algumas barras aí que estão começando a fazer recheadas, cara, então tipo, no começo mesmo, porque eu só consigo citar acho que umas duas que eu vi no mercado, mas tem umas aí, tá ligado? Então tipo, se continuar essa experiência dos caras aí, esses caras que fazem as barras, vai dar bom na próxima Páscoa, porque na próxima Páscoa vai ter várias barras recheadas por aí, vai com certeza conseguir substituir totalmente os ovos de Páscoa da existência e eu na minha cabeça, eu já vejo que vai distinguir os ovos de Páscoa da existência da Terra, tá ligado? Porque não vai precisar comprar ovos de Páscoa, cara, só se você for muito rico e não ter amor ao seu dinheiro, isso é brincadeira. E sério, não vejo motivo de comprar ovo de Páscoa, isso é brincadeira, não vejo. Você tem o ovo de Páscoa aqui e a barra do outro lado, é só você comprar lá as barras e pronto, só isso, tá ligado? Então, talvez a gente peca assim, falando assim, ah não, mas o brinquedinho dentro vem bacana, não sei o que, mas cara, na internet tem vários brinquedinhos e brindezinhos, ah, mas eu quero aquele lá porque é do Batman. Cara, coloca Batman aí na internet, nos mercados aí da internet, que vai ter várias coisas do Batman. Não é só comprar, tá ligado? Não é porque você é fã que lançou aquele filme, nossa, então só nesse ovo de Páscoa vai ter aquele negócio, aquele brinde. Você pode entrar na internet e tem várias coisas daquele filme, um exemplo, tá? Ou de algum anime, ou de alguma coisa. E também se lançar alguma coisa exclusiva só do ovo de Páscoa, talvez não valha a pena também comprar, cara, sério, não vale a pena porque é muito caro. Mano, o marketing aqui tá enfiando muito a faca nos caras, tá enfiando muito a faca, não vale extremamente, não vale a pena, cara, não vale a pena investir em ovo de Páscoa. Pra mim, não vale a pena há uns sete anos atrás, brincadeira, eu não compro há muito tempo ovo de Páscoa, não vejo motivos de comprar, não vejo motivos, cara, porque eu não como muito chocolate e aí tem muita gente que fala assim, ah, mas não é ovo de Páscoa, mas na Páscoa, nossa, eu como ovo inteiro e depois passa o mal, nunca eu fiz isso. Tipo assim, eu curto muito chocolate, quando eu abro uma barra, na maioria das vezes eu como uma barra inteira, mas isso não é novidade porque muitas pessoas comem uma barra inteira de uma só vez, mas não é sempre que eu como e quando eu quero comprar chocolate, nem bombom, caixa de bombom eu compro, eu prefiro mil vezes ir lá nessas lojas aí que tem aí da vida e comprar, sei lá, R$30,00 de barra que tem seis barras que cada uma é que quer, porque as três é 15 e as vezes está 13 de promoção, as vezes está 11, sei lá, então as vezes você acaba gastando R$25,00 entre 30 reais seis barras, seis barras é muita coisa, pelo menos aqui em casa seis barras, sei lá, dá para uns quatro meses, porque realmente as vezes fica até escondida na geladeira e as vezes quando eu estou vendo alguma coisa eu falo, ah, achei uma barra aqui. Bom pessoal, então é isso que eu queria falar sobre Páscoa, feliz Páscoa para você e não vale a pena comprar o de Páscoa, comente aqui embaixo o porquê você compra o de Páscoa, se você ainda compra o de Páscoa, se ainda você confia na Páscoa e porquê você compra o de Páscoa, eu não entendo porquê, mas me conta aqui embaixo porquê você compra o de Páscoa e não barras de chocolate. Comenta aqui embaixo que eu vou querer muito saber, beleza? Então é esse o vídeo pessoal, espero que tenha gostado, foi um vídeo super rápido, mas essa foi a essência mesmo, é da Drops, então essa foi a essência do vídeo e espero que você compartilhe esse conteúdo aí, feliz Páscoa, deixe o seu like, veja que a descrição desse vídeo tem informações importantes e eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, confira os outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre tudo, então é bem bacana e então continue aqui no canal e confira os outros conteúdos, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, mas não se esqueça, continue ligado.